Olá pessoal, hoje vamos fazer um vídeo um pouco diferente, é uma entrevista que eu fiz lá no Chile há mais ou menos uns 20 e poucos dias atrás, é uma entrevista de um candidato, que eu fiz de um candidato chamado Johannes Kaiser, que é irmão do Axel Kaiser, ele é um candidato libertário que está concorrendo à presidência do Chile para as eleições do ano que vem, certo? E a gente está trazendo tudo isso muito antes, muito antes da eleição, porque depois que vem a eleição, aí todo mundo, ah, que nem do Millen, né? Ah, todo mundo acha o Millen e o Gênio, certo? A gente não está dizendo que o Johannes vai ganhar ou que o José Antônio Castro vai ganhar, que já está aqui no canal também, já tem no canal a entrevista com o José Antônio Castro, que é do Partido Republicano, o Johannes Kaiser, ele já foi do Partido Republicano, ele saiu do Partido Republicano e fundou o Partido Nacional Libertário, certo? E ele vai se candidatar também para a presidência, certo? Então são três principais, assim, de direita, que é o José Antônio Castro, o Johannes Kaiser e também a Matei, que também eu vou tentar ainda entrevistar, vou ver se eu consigo, são os três de direita que vão com certeza tirar o Borat do poder, certo? Vamos para a entrevista? Toca a vinheta! Olá pessoal, meu nome é Carlos Schreier, mais conhecido como Brasileiro Sem Fronteiras, aqui nós falamos sobre internacionalização e tudo que tem a ver com a teoria das bandeiras, que é você se diversificar no exterior, com relação a algumas características da sua vida, que é a segunda cidadania, residências por domicílio, trocar sua residência fiscal para outro país, investir em outro país e por aí vai. Bom, antes, eu até queria falar, antes da gente começar, que eu estou fazendo a minha residência por domicílio no Chile, eu e minha esposa estamos fazendo, porque o Chile é um país top, para mim, é o melhor país da América Latina. Na realidade, assim, dos países que eu conheço, só Estados Unidos fica na frente do Chile. O Chile é um país sensacional. Antes da gente começar com a entrevista, eu queria mostrar para vocês, claro, a nossa consulta, que vocês podem fazer, a consulta internacional, quem quiser é brasileirosemfronteiras.com.br, os links são sempre aqui abaixo, tá? na descrição e também no primeiro comentário fixado. Mas, mais interessante ainda, a gente lançou a comunidade Plano B, tá? E a gente lançou agora no domingo, já tem pessoas aqui entrando. É uma comunidade fechada com conteúdo que não está na rede social. Não está, não é, a gente faz muito conteúdo gratuito, mas a gente faz agora, e a gente sempre teve cursos, mas essa comunidade é um conteúdo constante, é uma assinatura ou mensal ou anual com desconto. A mensal é sem compromisso, tem renovação automática, mas você pode assinar um mês e depois não assinar o outro, ou você entra no anual. Mas, é para você ser membro VIP e aprender a blindar o seu patrimônio e a sua família contra o Estado brasileiro. Dá uma lida aqui, tem muita coisa legal, o que é internacionalização, por que ter plano B, introdução em teoria das bandeiras, estudando mais a fundo em teoria das bandeiras, os quatro passos para ser brasileiro sem fronteiras, vídeos semanais que vão abordar, esses vídeos semanais podem ser entrevistas com convidados, lives com convidados, vídeos meus, que vão abordar estratégias práticas com a teoria das bandeiras, estratégias atuais com cada país que eu tenho bandeira, que são vários, estratégias com investimentos internacionais, estratégias com habilidade patrimonial, indicação de livros a gente vai ter, e conteúdo onde eu pesquiso meus conteúdos na internet, entrevistas e lives com convidados, como eu estava falando, e muito mais. E a gente vai ter uma abordagem com cada país, uma abordagem inicial para você ter, começar a pensar na sua estratégia, de cada país que a gente trabalha, que é Panamá, Uruguai, Paraguai, o Estado da Flórida, Chile e Argentina. Nós vamos abordar também talvez a Costa Rica, aqui tem aqui para quem é, para quem não é, e como eu disse, os dois tipos de assinatura, uma assinatura sem compromisso, que tem renovação automática, preste bem atenção, R$ 57,00, é R$ 10,00, certo? E tem aqui o plano anual com 30% de desconto, que é R$ 39,83, se você dividir por mês, certo? Então, os dois tem bônus de 30% de desconto nas consultas, 50 minutos, quantas você quiser fazer comigo, e-book completo, premium da Teoria das Bandeiras, é o dobro de páginas, que é o e-book, do e-book gratuito, gravação do primeiro congresso online, Brasileiros Sem Fronteiras, todo o congresso online que a gente fez, está aqui dentro, duas aulas gratuitas do curso de imóveis, estão aqui dentro também, e o mais legal, acesso aos detalhes e valores de todos os processos que a gente trabalha, sem a necessidade de você fazer consulta com a gente. Está tudo aqui, tudo o que vocês precisarem saber, inclusive o FAC, está tudo aqui, certo? Link aqui na descrição, primeiro comentário. Perfeito? Então, vamos lá. Se vocês quiserem também dar uma olhada no Wikipedia do Johannes Kaiser, vou deixar aqui também na descrição. Perfeito? Vamos seguir então com a entrevista. Um abraço a todos e até mais. Olá pessoal, meu nome é Carlos Schreier, mais conhecido como O Brasileiro Sem Fronteiras. Aqui nós falamos sobre internacionalização e tudo o que tem a ver com a Teoria das Bandeiras, que é você se diversificar em diversos países, países como o Chile, por exemplo. Você tirar uma segunda cidadania, ter a residência aqui no Chile, ter a residência fiscal aqui no Chile, abrir empresas aqui no Chile, abrir conta bancária aqui no Chile, viver realmente aqui no Chile. E hoje eu estou com uma pessoa muito importante aqui no Chile, um pré-candidato para a presidência, para a eleição do ano que vem aqui no Chile, e o Johannes Kaiser, certo? Pronuncie o nome perfectamente. Me vou tentar falar em espanhol, mas o espanhol é muito malo. Vamos bater aqui no vidro para ter uma gravação muito boa. Muito obrigado pela participação. Obrigado pela invitação. Vamos tentar falar. Johannes é um libertário. Poderia ser um presidente libertário em Chile? Seria o primeiro presidente libertário, correctamente? Não, exatamente. Não? No caso de que seria o primeiro presidente libertário electo. Ah, sim. Primeiro presidente libertário electo. Então vamos falar do que tu pensas das ideias de Milley. As ideias de Milley são parecidas com as tuas? De fato, sim. Bueno, Milley, muito do que é o seu ideário, quanto menos do que está aplicando na Argentina, toma, por exemplo, o que foi o milagro econômico chileno, o reordenamento interno, as políticas de shock, para poder controlar a inflação, para poder desatar as forças vivas de la Argentina, isso tem um precedente, e foi o que se fez em Chile a finales dos anos 70 e nos 80. Em esse sentido, não está trabalhando sem que exista um precedente. E, de fato, foram as mesmas políticas que aplicou Reagan nos Estados Unidos e Thatcher na Inglaterra. O que passa é que neste momento aparece como absolutamente revolucionário o contradecir o discurso hegemônico socialdemócrata que ha arruinado a Occidente. Mas Milley está sentado sobre os hombros de gigantes intelectuales e políticos do siglo XX, XIX e XVIII. Ele é um grande economista, eu acho que é um grande presidente para a Argentina, mas, efetivamente, não tudo é somente de ele. Ele está encarnando como força política o que são as ideias da liberdade que se desenvolvem em nosso hemisferio e na Europa desde há cientos de anos. E quais são as ideias econômicas para o Chile, se você estiver escolhendo? Bom, o Chile, depois da reforma tributária de Bachelet, há uns 10, 12 anos atrás, deixou de crescer ao ritmo em que venia crescendo. O Estado central ha aumentado prácticamente afetando as classes mais desposeídas, os mais pobres do nosso país. Se nós queremos, efetivamente, ofrecerle um futuro a nossos filhos e aos nossos netos. Temos que desarmar o malo que se fez nos últimos 15 a 20 anos. Temos que disminuir a regulación, temos que disminuir os impuestos, temos que facilitar a inversión e também, como se diz isto, não relaxar, mas destrabar o tema laboral. Agora, em Chile, algo impensado, temos 30% de informalidade laboral. Tudo isso tem que ser corregido para que Chile vuelva a ser um país econômicamente viável. Neste momento, nós temos um déficit fiscal importante que está aumentando cada ano com a irresponsabilidade fiscal dos governantes. De fato, agora, um grande escândalo, como se congelaram os preços da energia elétrica há cinco anos atrás. Estamos com uma deuda de 6 mil milhões de dólares somente em materia de pagos atrasados. E isso vai impactar agora nas contas da energia, provavelmente aumentando entre 60% e 100%. E isso, evidentemente, tem um impacto também no que é o sector produtivo, que depende da energia para poder produzir de maneira competitiva. Então, há muitas coisas que tem que fazer. E, bom, tudo isso passa por diminuir o tamanho do Estado, a ingerencia do Estado nos assuntos econômicos, porque onde se mete, o que faz é criar pobreza. Sim, eu estou de acordo, porque o Estado tem que ser mínimo. absolutamente de acordo. O Estado tem que garantizar coisas que agora o Estado tampouco garantiza. Seguridade, justicia, defensa. Um mínimo para as viúdas e os véspedos, para que não caigan na miseria. E tem que garantizar um crescimento econômico que permita a gente sana participar activamente da vida laboral e da vida econômica, fazer um aporte à sociedade. Se não faz isso, por que vamos dar outras tareas? Todas as tareas que se lhe han dado ao Estado, como a educação, são um desastre. E não estou falando somente do Chile, estamos falando da América completa. A educação é um desastre. Em Chile temos 3 milhões de pessoas em lista de espera no sistema público de saúde. A gente está morrendo. Estão morrendo em Chile. 50 mil, se estima, mais ou menos, 50 mil pessoas ao ano sem atenção de saúde, esperando uma atenção. 50 mil. A isso nos han conduzido os populistas, os ladrões e os corruptos neste país. Eu penso que tem que baixar o imposto e as pessoas têm que ter mais dinheiro para pagar a saúde, por exemplo. Evidentemente, uma pessoa... A ver, se nós entregássemos a cada pessoa um sistema privado de saúde, nos saldria igual de caro que manter o sistema público, com a diferença que no sistema privado te atiendam. E o que tu pensas sobre os imposto em Chile? Porque o imposto da renda é mais alto que o Brasil, e claro, o IVA é mais baixo, 19%, mas é mais alto que o Paraguai, que é 10%, e o Panamá, que é 7%. Então, o IVA é o imposto mais regressivo que existe porque impacta, o mais duro, a gente que tem menos ingresos, aquel que tem que consumir todo o seu ingresso paga uma taxa de praticamente 20%, um quinto de todo o que gana ao ano, se o tem que entregar ao Estado. Isso é um abuso da peor especiais, especialmente com os mais pobres. Agora, os mais pobres pagam também o imposto específico a os cigarrinhos, as bebidas, a a benzina, a os combustíveis em geral. E se tuvas sumando a quantidade de tributos que terminan pagando a gente com menores ingresos em Chile, tu llegas relajadamente ao 30% ou 40%. E o 30% é o máximo que pagam en Suiza. Os mais ricos pagam menos o 30%, e em Chile os mais pobres pagam o 30%. E de aí para arriba. Agora, hai outro ponto, porque tu lo planteas. Como vamos a ser competitivos nós, para atraer a inversão? Se temos um imposto a as empresas do 26%, comparado com o 16%, eu acho que é de Suécia. Sim. O sea, os serviços que oferece Suécia, a seguridade, bueno, a seguridade já não, porque Suécia já não é o que era. Mas os serviços que oferece Suécia estão a mundos do que oferecemos em Chile. E, sem embargo, estamos cobrando aos empresários 10% mais que o que estamos cobrando em Suécia. Para que falar do resto dos países da OECD? Nós estamos no tope de arriba dos imposto da OECD, a as empresas. Como se supone que aqui vai chegar algum tipo de empresário a querer invertir, efectivamente, que não seja na mineria ou no sector extractivo, se em qualquer outro país pode fazer mais utilidades. Sim, sim, estou de acordo. E vamos falar da segurança, então. Porque eu gosto muito de Chile, ok? Me gosto mais de Chile do que Brasil. Me gosto de dois países, Estados Unidos e Chile. De dois países que mais me gosto. E me gostaria de viver aqui, talvez um dia. Mas eu estou vendo que a segurança não é a mesma do que em 2006, 2010. Está piorando a segurança. O que tu pensas disso? Olha, aí tu tens o que é a loucura do progresso internacional. E o que tu pensas, mas além das fronteiras abertas, tem sido um desastre para o Chile. A chegada do Chile de quase 2 milhões de venezuelanos, a ver, é o equivalente... Brasil tem quantos? 280 milhões de habitantes agora? 200 milhões, 200 e pouco. Ok, 200 milhões. Seria o equivalente a que a Brasil hubiesen chegado 20 milhões de pessoas... 10% ...en 7 anos. É incrível. En 7 anos. E que de esos 20 milhões, você, porque saíram de Venezuela, Maduro soltou a todas as bandas de criminales que tinham em suas cárceles, com a condição de que saíram do país. E que de esos 20 milhões, você tuviese 1 milhão de delincuentes. Bom, é mais ou menos o que temos vivido em Chile. A Chile chegaram decenas de milhas de los criminales, a peor criminalidade do... Ojo! Não da América do Latino. Do mundo. Venezuela, no ano 2008, tinha taxas de homicidio que eram superiores, ou seja, tinham mais mortos por homicidio, que a gente que moría na guerra de Iraque e Afeganistão juntos. Ah, sim. E nós permitimos que esa gente entrara sem nenhum controle ao país. Então, este país, que não estava acostumbrado ao tipo de delitos, estamos falando de secuestros extorsivos, descuartizamentos, asesinatos por encargo, sicariato, etc. Este país se viu inundado por lo peor de lo peor de Latinoamérica. E aqui estamos falando dos distintos carteles, o Tren de Aragua, o cartel de Sinaloa. Todos se vinieron a instalar acá. Todos. E o governo de Chile mantém a fronteira aberta com Bolivia, que é por onde entra a droga, que sai, então, por nossos puertos. Con o qual, a mantenido... a mantenido o incentivo para esta actividade económica criminal, que é a única non regulada, por lo demás, a única que crece en Chile como a espuma. E o resultado é o que estamos vendo. Estamos perdendo pedazos completos de control territorial en nosso país. É o que aconteceu no Rio, en algum momento. Quando se perdieron favelas completas e estavam controladas por Narcos... Sí. Estado non controlado. Exactamente. Isso é o que nos está sucedendo neste momento, graças a, entre outras coisas, a perseguição política contra as policias, a perseguição judicial contra as policias... É, é absurdo. As leis cada vez máis restrictivas de control de armas contra os cidadãos... E uma política de não encarcelar. Nós, desde hace 20 anos, que no Chile não se construíam novas cárceles. Então, temos decenas de milhas de pessoas que deveriam estar presas... E que estão circulando por as calles. Personas que foram detenidas cien vezes. Não sei em que momento se me deu a... Cien vezes. E não nos estamos metendo presos. E isso é... Me lo van a disculpar, mas é loucura. E por que essa migração descontrolada se quedou nos governos de Bachelet e Piñera? Por que? Aí tens o tema do globalismo. A agenda 2030. A ideia de ir destruindo os Estados-nacion como contrapesos a as grandes corporações internacionais. Eu não acho que isto tenha sido casualidade. Eu acho que isto é parte de uma agenda política. E é uma agenda política que impactou. Está impactando muito duramente na Europa. Está impactando nos Estados Unidos. E a Chile nos impactou também com muita, muita potência. Porque, evidentemente, se tu tens um sistema de vasos comunicantes, ok? Se tu tens uma manguera entre dois vasos. E tu tens um nível de vida muito distinto, ou seja, um nível de água muito distinto entre os dois. Se tu tens uma manguera comunicante, se vão equilibrar. Bom, o que se tem feito com a Europa, com os Estados Unidos, com a Chile. É criar esse vaso comunicante. E os níveis de vida em Chile vão caindo até o momento em que estén no promedio de Latinoamérica. E então vai cessar a imigração. Mas para os chilenos, significa um desastre. E para os estrangeiros avocados aqui, que têm seus negócios, que trabalham decentemente, também. E o que tu vai fazer se tu quiser, se tu quiser, se tu quiser, se tu quiser dar o leito para a presidência em Chile, o que se faz para a imigração e para a segurança aqui? Ah, há distintas medidas, porque isto é um paquete, aqui não há uma bala de plata. Em primeiro lugar, tu tens que cerrar o grifo. Claro. É a dizer, cerrar a fronteira com Bolivia. Não pode entrar mais gente ilegalmente a este país. Se é necessário minar a fronteira, se mina a fronteira. Se é necessário cerrar as carreteras e os ferrocarriles hacia Bolivia, os cerramos. Porque Bolivia tampouco, tampouco é muito cooperativo. A gente que ilegalmente passa por seu território e chega a Chile, não a estão recebendo de volta. Quando nós tratamos de expulsá-la. E isso é um acto hostil. Então, esse é um ponto. O segundo ponto é que, junto com a sierra de fronteira, se detém o tráfico de armas e o tráfico de drogas. Quanto menos, se faz muito menor. E menos atrativo passar por os puertos chilenos. Terce ponto. Tu tens que criar facilidades para manter presos, quanto menos entre 50 mil e 80 mil pessoas. Que é para sacar a os criminales de as calles. É o que disse Bukele, no final. Porque o delito se produce porque a gente, os criminales estão livres. Tem que sacá-los de as calles. Até o delito mais pequeno tem que ser pagado, aunque seja parcialmente com pena efectiva de cárcel. Te roubaste um carnet, e isso tem uma pena de um mês, que pagas por menos uma semana. Para começar a controlar desde os delitos pequenos, porque com isso terminas controlando os delitos grandes. Temos que aumentar a dotação de carabinero, que é a nossa policia uniformada, em por menos 50%, para recuperar os niveis mínimos necessários. Temos que aumentar as capacidades de investigação, maior quantidade de laboratórios clínicos, aumentar a quantidade de fiscais. Bom, o tema do espaço carcelário já lhe comentou. Temos que, esencialmente, começar a meterle ojo também ao lavado de dinheiro, que no Chile é um tema. Se pensa que entre o 2% e 3% do PIB poderia ser lavado de dinheiro neste momento, neste país. Então, como verão, a situação é complexa, não é menor. Temos que fazer uma reforma penal para eliminar todo o tema garantista e pro-delincuente que estabeleceu a esquerda nos últimos 20 anos. A esquerda com a direita, porque andam... Claro. Sabes que a direita chilena é como a do resto, a direita latino-americana. Dereita, mas não muito. É uma coisa como aí, não mais. E com isso, recuperar a liberdade das pessoas. Eu não creio na técnica como forma de controle populacional. Eu não creio que a solução ao problema da criminalidade seja o sistema de controle social chino, que é o que está começando a instalarse em todos os lados, as câmaras de reconhecimento facial biométrico, e o controle das contas sem secreto bancário. Que o Estado o sepa todo de ti. Eu não creio nisso. Você controla o Estado, não é? Eu creio que o que tem que ser transparente é o Estado. Os políticos temos que ser transparentes. O cidadão é o patrão. O cidadão é o senhor. O cidadão não tem por que ser transparente para o Estado. E nós não podemos utilizar a mesma criminalidade que criou a classe política, que permitiu a classe política, para gerar os instrumentos para oprimir a os cidadãos honestos. Então, como verás, é muito o trabalho que tem que fazer. Não sei se em quatro anos estaríamos listos com esse trabalho, mas pelo menos em uma primeira instância poderíamos reduzir com muito o tema de criminalidade. Ah, um elemento essencial também. Campamentos. Campamentos de refugiados. Todo cidadão extranjero que não esteja regularmente neste país vai terminar nesse campamento de refugiados até o momento em que abandone voluntariamente o país ou pode ser expulsado. Não pode haver um incentivo econômico para vir ilegalmente a Chile. Acerca das fronteiras. Isso tem aí em Panamá. Eles fazem isso. E se não quer, se colocam no bus e se enviam para Costa Rica. Mas não é nosso problema. A Chile, a Chile com toda a boa vontade que pode ter, mas a Chile não é o sistema de segurança social de Latinoamérica. Não pode ser. Não temos as espaldas, não temos o espaço, não temos a vivenda, nos estão faltando agora 700 mil unidades habitacionales. Não o temos. Não temos o emprego, não temos o crescimento econômico para absorber a essa gente. Então, a missão do político chileno que está sendo electo por os chilenos, que é pagado por os imputos dos chilenos, é velar por os interesses dos chilenos, em primeiro lugar. E a gente de outros países tendrá que ver como ordena seus próprios países. se isso não é a nossa responsabilidade. Sim. E o que você pensa da migração legal para brasileiros, por exemplo, que estão vendo nosso canal e gostariam de viver aqui? Perfeitamente de acordo, sempre e quando se cumpra com uma condição essencial. Você tem que poder vir a Chile, trabalhar legalmente e sostenermos por seus próprios medios. Sim, e trazer inversões. Se você trae capital, bem-vindo, por amor de Deus. Eu mesmo vou ir ao aeropuerto e vou extender uma alfombra roja. E vamos colocar com banda. Sim. Nenhum problema. Nenhum problema. O tema aqui é que não podemos seguir tendo uma imigração de pessoas não calificadas, algumas de elas, não todas, não a maioria, mas algumas de elas com antecedentes penais que nos fazem inviáveis completamente, que entram então a Chile, onde a população não calificada da Chile sufre, então, o impacto dos salários, na qualidade de vida, nos preços, nos arriendos e na segurança dos seus bairros. Sim. E se poderia fazer exenções fiscais para investidores que querem abrir empresas aqui, trazer inversões para cá, comprar bens raízes, trazer capitales estranhos. Sim e não. Depende. Para a indústria estratégica, por exemplo, nós temos o problema que os chinos estão comprando tudo sem esses incentivos. É a dizer, criar esses incentivos para a indústria estratégica ou para, não a indústria, mas para a infraestrutura estratégica. Ou a indústria, eu não creio no controle estatal da indústria. Mas a infraestrutura estratégica deve estar em manos de Chile por razões obvias. Ok. Respecto do resto, eu sou partidário de generar esses incentivos para todos os empresários, chilenos e extranjeros. Porque se não, estou gerando também um dumping com respeito dos chilenos. Se você gera uma empresa e os primeiros três anos podemos fazer uma exenção de pago de imposto, com a indústria estratégica. Nenhum problema. Mientras se está instalando, nenhum problema. Mientras seja uma empresa física também. Uma empresa que dê emprego. Uma empresa que, por exemplo, está fazendo trading em Nova Iorque, ok? E o faze desde Chile e tem somente o proprietário. É perfeitamente irrelevante desde o ponto de vista fiscal se o faz aqui, o faz em Liechtenstein ou o faz em Luxemburgo. O incentivo tem que ser efectivamente a vir a criar valor em este país. E aí, todas as portas abertas, tratar de facilitar a entrega de permisos, tratar de acelerar o processo administrativo o mais possível e, por suposto, entregar, então, as facilidades tributárias que vão ser as mesmas facilidades tributárias que queremos entregar também aos empresários chilenos. Porque há muita plata que saiu do Chile, de empresários chilenos. E queremos que essa plata vuelva a Chile e investisse em Chile para benefício de os chilenos. E para encerrar, me gostaria que tu falasses sobre Boric e por que Boric ganou. Porque muitas pessoas pensam que os chilenos são socialistas. E eu não estou de acordo. Eu penso que Chile é um país conservador e alguma coisa se passou com a da eleição de Boric. Você tem que fazer uma análise da eleição e do governo de Boric? O que você pensa? Primeiro, significou que nos quedamos com o governo de Gabriel, do atual presidente. Esse é um elemento. O outro elemento são falhas estratégicas e tácticas dos candidatos de direita que foram contra do senhor Boric. Mas que vêm arrastrándose de uma boa década. Mas nessa campanha também se profundizou. O governo de Sebastião Piñera foi um mau governo. Foi um governo que não defendiu a fronteira. Foi um governo que permitiu o desmadre de segurança neste país. Com o 1810, com as protestas brutais que costaram em daños 8 mil milhões de dólares. A destruição. Probablemente financiado desde Venezuela. Mas o governo de Sebastião Piñera foi um governo de esquerda em suas acções. A pesar de que era nominalmente de direita. Nós conhecemos isso. Quantas vezes dizem que somos de direita mas quando chega ao governo fazem políticas de esquerda. E isso significou que mantuvo também o governo de Piñera a fronteira aberta e a depresão dos salários o empeoramento dos serviços públicos impactou diretamente não somente na sua popularidade mas também no respaldo que teve o octubrismo e seu candidato que é Boric. Boric foi o candidato das barricadas dos incendios dos saqueos da promesa de quitarle a os ricos e darle a os pobres. Então, a hora de chegar o dia da eleição houve dois candidatos de direita digamos assim em primeira volta. O Sebastião Sichel que estava representando ao governo que sacou 10% dos votos e o senhor José Antonio Kast que sacou algo mais do 30%. E José Antonio Kast cometiu um erro político garrafal que foi haver sumado a Chile Vamos que era a coalición de governo a sua campaña para a segunda volta. Porque com isso se comprou também o custo político de um governo que venia fracasado. Ese é o meu análise. Claro. E em vez de reforçar os temas em que era potente como por exemplo o tema do controle de fronteira de criminalidade combate ao terrorismo na segunda volta eleitoral tratou de melhorar aqueles temas onde era débil que era por exemplo o tema dos direitos das mulheres etc. E isso não funcionou. Não funcionou para nada. De hecho incluso ele cambiou parcialmente o programa de governo quando entrou o Chile vamos a apoiá-los. E isso deixou muito defraudada a muita gente. Então em Chile a eleição se decidiu por 500 mil votos. Ibram em uma direção ou em outra e decidiram a eleição. Eu acho que esses 500 mil votos se perdieron na segunda volta. Mas incluso sim. Talvez não tenha sido o peor que tenha podido passar. Porque a eleição é uma eleição muito ajustada vindo ainda com todo este momento revolucionário que se iniciou em Chile poderia ter significado que o projeto constitucional refundacional hubiese sido aprobado. E não se mudou. Exatamente. Mientras que gracias a a ineptitude a corrupção a estupidez de os funcionários deste governo de seus diputados de seus políticos graças a a inoperância do presidente graças a que sinceraron quais eram suas posturas políticas e graças a que houve voto obrigatório para o primeiro processo constitucional se deu volta a tortilha política. Fueron todos a votar e rechazaron este projeto revolucionário. Desde então estão tratando de fazer como se fosse gente normal no governo. mas não são nunca e não vão fazer nunca. Estão tratando de engajar a gente de uma irmãs. E tu pensas que a maioria de chilenos são conservadores? A maioria dos chilenos são estruturalmente conservadores social e culturalmente conservadores. Isso inclui a gente de esquerda. Este tema por exemplo de todo este novo mundo trans o o o o o o o o rechazado ampliamente e especialmente por as clases mais desposeídas. Por que? Porque não tem 4 ou 5 anos na universidade escutando estupidez. Eu não vejo muito o queismo aqui. Como? Eu não vejo muito o queismo nas calles. Não, nas calles não você vai saber, mas você vê na política. Na política? Na política. Você vê muito na política. Ok. Vamos encerrando. Você tem as redes sociais que você quer falar. O seu canal de Youtube. Qual é? Sim, eu tenho um canal de Youtube que se se chama nacional libertário que foi a razão por qual terminé em política. Vocês sabrão que eu sou aqui o primeiro youtuber que foi elegido deputado. Sim, é um deputado. Exatamente. E o partido? Qual é? Estamos armando um partido que se vai chamar o Partido Nacional Libertário. e o tem in tem tradição libertário lamentávelmente em latino américa e vamos levantar esse pensamento que eu acho que é muito atractivo e muito efetivo a hora de governar e de melhorar a qualidade de vida da gente. Me podem seguir também, tenho em Instagram, Joe Kaiser, em Twitter. Bom, eu acho que estou em todas as redes de TikTok. E quem queira, quando lhe pega um pouquinho a esquerda, pode seguir minhas redes, porque sempre subo os discursos, que são os que me han levado, de alguma maneira, também a estar marcando o que estou marcando agora nas encostas. Sim, é importante também dizer que tu és irmão, irmão de Axel Kaiser. Correcto. Que não vai se candidatar agora, mas pode se candidatar na outra eleição. Isso é correto. Isso seria em 2026, 2030. Em 2030, porque tu podes ser presidente agora, mas não podes... Não poderia ir à reeleição. Em 2030, o plano é que o seu irmão vai ser candidato. Não sei se é um plano, é uma possibilidade, porque, em primeiro lugar, eu teria que ganhar agora a eleição para que tenha uma reeleição, ou tenha, então, a necessidade de um projeto de continuidade. Sim, perfeito. Mas, evidentemente, precisamos de uma continuidade para recuperar a Chile, porque o trabalho que tem que fazer é gigantesco. Os plazos da presidência na Chile são muito curtos, são somente quatro anos. Sim. Então, e em quatro anos... É muito pouco. É muito pouco. Oito anos, às vezes, é muito. Sim. Mas, quatro anos, quatro anos para fazer tudo o que tem que fazer e que se vean os frutos, porque isso é o importante. A gente tem que entender que, efectivamente, estes mudanças estão gerando melhoras. Para que se vean os frutos, em certa matéria, às vezes demora mais. Uma coisa que é muito complexa é recuperar a confiança. A confiança não se recupera em um ano, ou em dois anos. A confiança internacional de os inversionistas não se recupera de hoje em dia a amanhã. Se perde de hoje em dia a amanhã. Claro. Mas, mas, não se recupera de hoje em dia a amanhã. E esse grande capital de confiança que tem a Chile a nível internacional, a partir do 18 de dia, o destrozou as clases políticas deste país. E nos vamos demorar muito em recuperar. Sim. Você tem alguma mensagem final para os brasileiros? O que queres dizer? Para os chilenos também? Bom, principalmente a toda a gente desse bello país no Brasil. Me saludo. Ojalá que o governo de Lula termine pronto. Sim. E dizer o seguinte. Em Chile existe um poema que culmina assim. Ou seja, a liberdade é a herência do bravo. A victoria se humilla a seu pie. A liberdade é a herência de todos nós. Nós nos nascemos livres. E é a nossa liberdade a que temos que defender com uñas e dentes. A liberdade é a liberdade de nossos filhos, a liberdade de nossos netos, de nossos amigos. E o pior inimigo da liberdade vai ser sempre o senhor político que chega e te diz Então, dê-me a sua plata porque eu quero te ajudar. Estou de acordo. Estou de acordo com isso. Então, muito obrigada, amigos. Eu gostaria aqui de encerrar o vídeo. Vocês verem que a gente tem uma credibilidade muito grande no nosso canal e na nossa empresa porque nós estamos entrevistando candidatos realmente que têm chances de ganhar a eleição aqui no Chile e que vão provavelmente mudar a história do país e eliminar a esquerda. E vocês podem, quem sabe, vir aqui e fazer o processo para viver aqui. E é o processo que a gente está começando a fazer aqui no Chile. Certo, pessoal? Esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado pela atenção aí de vocês. Um abraço a todos e até mais. Tchau, tchau.